Eu sou Antônio Roseira, seja muito bem-vindo aqui ao Lado R e hoje eu estou aqui para responder uma pergunta que muitos amigos, inscritos, várias pessoas me fazem que é como se tornar um faixa preta de Krav Maga a defesa pessoal do exército israelense e hoje você vai descobrir essa resposta eu decidi que eu vou contar para vocês como é que foi a minha trajetória da faixa branca, faixa preta só que eu decidi também fazer algo especial com as minhas faixas que vai materializar todo esse vídeo afinal de contas são poucos que chegam a faixa preta hoje somos 57 da Federação Sul-Americana de Krav Maga aqui em 30 anos já no Brasil mas a minha trajetória vai mostrar para você que é possível sim você chegar lá, botar essa faixa preta na cintura com muita dedicação e treino então eu já peço para você se inscrever aqui no canal ativar o sininho para receber as notificações se você gosta de defesa pessoal, artes marciais, comportamento defensivo porque a gente fala muito sobre esses assuntos aqui Bom, desde criança eu sempre me interessei por lutas, por artes marciais de moleque adolescente eu fiz judô, karatê, capoeira mas eu nunca dei continuidade por nunca ter achado algo que eu me identificasse perfeitamente Bom, eu lembro que eu estava fazendo educação física num belo dia de manhã e fui direcionando para a parte que tinha barra e paralela e estava tendo uma aula de Krav Maga no campo de futebol, lá no meu quartel eu parei e fiquei observando e aquilo rapidamente me interessou porque eu percebi que eram golpes rápidos, simples, muito agressivos e que visavam atingir os pontos vitais do agressor ou seja, tudo que eu imaginei ver numa defesa pessoal estava ali na minha frente materializado na outra semana já estava eu lá matriculado fazendo a minha primeira aula e o meu primeiro instrutor, que era o Marcos Vinícius, logo muito empolgado me apresentou o que era o Krav Maga, começou a falar com aquela paixão explicando que era a defesa pessoal do exército israelense que tinha sido criada na década de 40 por Ymir Littenfeld e que havia sido trazido para o Brasil na década de 90 por um aluno do Ymir, que era então o mestre Kobi Lichtenstein e logo no início eu pude ver que era uma federação séria que havia uma estrutura por trás com pessoas responsáveis, comprometidas com o ensino do Krav Maga que não eram malucos aí, que se formam do dia para a noite como a gente vê aos montes e isso me deu muita segurança e a Federação Sul-Americana de Krav Maga é a maior federação de Krav Maga do mundo hoje ela está presente em 5 países, 19 estados aqui do Brasil somos 241 instrutores inclusive vou deixar aqui na descrição o link com o site da federação para você entrar lá e visitar procurar uma academia que esteja perto de você e quem sabe começar a sua trajetória rumo à faixa preta atualmente são mais de 14 mil alunos treinando nas academias sem contar aqueles que só fazem os cursos de segurança pública e privada e lá no site tem tudo o que você precisa saber sobre o Krav Maga para conhecer mais tem a história do Ymir, tem a história do mestre Kobi tem todas as academias tem o histórico do seu instrutor inclusive eu estou lá, quer ver? o Krav Maga utiliza o sistema de graduação por cores como é comum também em outras lutas afinal de contas o ser humano precisa de uma métrica para saber se ele está evoluindo seguindo a divisão por faixas nós podemos dividir o ensino em duas partes da faixa branca até a faixa verde são ensinadas as técnicas de defesa pessoal ou seja, o básico que você precisa aprender para começar a se defender e a segunda parte vai da faixa azul à faixa preta são ensinadas as técnicas de combate corpo a corpo técnicas militares e exercícios muito mais complexos então eu vou dar uma passada por cada faixa falar das minhas experiências, do que me vier à memória e se você quiser um vídeo de cada faixa para saber o que aprende realmente em cada uma delas deixe aí nos comentários bom, a faixa branca para mim é uma das mais importantes de todas porque ela é a base de tudo eu costumo dizer que se você faz uma boa faixa branca com muita atenção aos detalhes treinando com muita dedicação você já começou bem e tem tudo para ir longe aqui são priorizados os golpes de membros superiores mas você também vai ver as primeiras solturas e ataques contra curta e média distância aqui é importante você ter paciência treinar os movimentos com velocidade gradativa não querer já sair acelerando preocupe-se primeiro em entender os golpes e tentar treiná-los com a maior perfeição possível e se você continuar assim logo você vai estar fazendo o seu primeiro exame que é para a faixa amarela e esse exame é inesquecível porque a maioria das pessoas até então só tem contato com o Mestre Cobb pelos quadros todas as academias tem exatamente esse layout a bandeira do Brasil, a bandeira de Israel e três quadros o símbolo do Krav Maga uma foto do Imelie Tenfeld que é o criador e outra foto do Mestre Cobb que foi o introdutor do Krav Maga na América Latina eu fiz o meu em agosto de 2002 normalmente seis meses de treino você já consegue fazer esse exame para a faixa amarela ele é bem bacana que no início tem um aquecimento bem puxado que o objetivo dele é te tirar da zona de conforto mas o exame é bem tranquilo eu tenho certeza que você vai passar e você sai maravilhado de lá já ganha uma camisa do Krav Maga e todo exame você recebe uma camisa específica daquela faixa que você está fazendo e ainda um adesivo e a entrega de faixa é inesquecível você vai estar se sentindo ali acolhido a uma grande família e é lá que você vai aprender a amarrar sua faixa pela primeira vez e aqui na faixa amarela você vai começar agora a trabalhar alguns chutes exercícios de defesa começa a ver também as primeiras solturas e imobilizações a preocupação agora aqui não é só treinar mas começar a entender e ler o seu inimigo e nessa fase você vai ter que se preocupar com a parte física porque além dos golpes que começarem a exigir mais no final para o exame para a faixa laranja você vai ter que fazer uma corrida de 2km na minha época eu tinha que fazer em menos de 10 minutos normalmente leva um ano na faixa amarela para que você consiga fazer o exame para a faixa laranja a minha eu peguei em 26 de outubro de 2003 e essa fase aqui costuma ser um divisor de águas você vai ser desafiado pela primeira vez tecnicamente, fisicamente e emocionalmente você vai ter que sempre melhorar o que você já aprendeu lembrando que a matéria no Krav Maga é acumulativa agora os movimentos vão ser muito mais rápidos técnicas com distâncias muito mais curtas que vão exigir bastante de você aqui o seu instrutor vai exigir que você tenha domínio total das técnicas que você aprendeu sempre te exigindo mais agressividade, velocidade e detalhes vai ser a primeira vez que você vai vestir um kimono e trabalhar toda a parte de solturas, agarramentos e uma coisa nova começam uns combates utilizando as luvas de boxe como essas aqui e elas vão ser suas companheiras pelo resto da vida hoje em dia na faixa laranja você vai poder fazer o curso de monitor que vai ser um auxiliar do seu instrutor na minha época não existia ainda o curso de monitores e eu fui selecionado direto para fazer o curso de instrutores e olha uma tremenda responsabilidade eu ia começar a ser preparado para que futuramente eu pudesse ensinar o Krav Maga para outras pessoas e olha, falar do curso de instrutores daria um vídeo sozinho é de extrema responsabilidade o compromisso que a Federação Sul-Americana de Krav Maga tem de formar o melhor instrutor de Krav Maga que você vai ter te esperando na academia e o exame aqui meu amigo é bem diferente você vai ter vários exercícios físicos que você vai precisar fazer para poder fazer o exame técnico inclusive já tem um vídeo no canal onde eu mostrei como é que era o exame físico na minha época tinha corrida, tinha barra, paralela, flexões, abdominais e ainda levantamento daquele pezinho, tira prosa se você fez o exame físico e passou, aí você pode ir para o exame técnico e o exame técnico tem uma outra surpresa também vai ser a primeira vez que você vai ficar no meio de uma roda formada pelos instrutores, professores e mestres e isso vai abalar muito o seu psicológico por isso é a fase que vai exigir mais de você no treino e aí eu recebi a minha faixa verde em agosto de 2005 e ela foi muito especial porque foi junto com a formatura de instrutores e quando você é instrutor, você recebe também de estímulo aqui na faixa um círculo com a cor da próxima faixa pra você lembrar que tem que sempre treinar muito pra chegar lá e além disso, a sua camisa passa a ter também a inscrição instrutor logo aqui abaixo do símbolo então se nas fases anteriores você aprendeu diversos ataques agora na faixa verde você começa a aprender as defesas e sempre treinando com muita agressividade e repetindo muito porque só a repetição é que vai te levar à perfeição fora isso também é uma moção a mais você vai treinar aqui a parte de defesas contra lâminas de bastões, técnicas no chão e ainda contra dois e três agressores a faixa verde foi tão especial pra mim porque foi a faixa que eu comecei a dar aula por uma coincidência muito feliz da data no dia 9 de janeiro de 2006 e a data em memória ao criador do Krav Maga, Imili Tenfeld e aí você vai treinando com o olho na faixa azul só que o exame físico vai ser o mesmo que você já fez e o exame técnico tem algo novo você vai fazer no final de tudo combate usando as luvas com outras pessoas que estão fazendo exame junto contigo tá todo mundo nervoso querendo passar e a porrada vai comer e eu me despedi da faixa verde e peguei essa daqui a faixa azul numa data muito especial meu aniversário 14 de agosto de 2007 e olha a faixa azul ela é realmente especial até o Mestre Cobb mesmo costuma dizer nas entregas de faixa que ela é a faixa mais bonita tanto da parte técnica quanto da cor eu sempre falo nas minhas cerimônias que eu acho que a faixa azul é a faixa mais bonita que tem de todos os aspectos até pela cor e eu lembro que essa faixa aqui foi muito desafiadora os exercícios são bem complexos só pra você ter ideia vai ser a primeira vez que você vai aprender as técnicas de defesa contra ameaças de arma de fogo fora isso, novas técnicas de facas bastões longos a parte toda de agarramento e movimento defesa contra pedrada tem tanta coisa nova que ali você começa a realmente perceber tudo que o Krav Maga é capaz de proporcionar e foi nessa faixa aqui que realmente eu vi que o Krav Maga é diferente de tudo que existe por aí que realmente você sente que está se transformando e isso vai ficar bem nítido quando você for fazer o exame pra faixa marrom e o meu eu lembro muito bem porque depois do exame técnico você faz combates agora envolvendo mãos e pernas e até sem as luvas e no final você vai ter que enfrentar dois professores no meu caso eu era a letra A fui logo o primeiro e apanhei com dignidade dos mestres Cláudio e Márcio e aí você chega nessa aqui a faixa marrom rapaz, isso aqui é um calvário primeiro porque você não é mais colorido também você não é preta então você fica ali vivendo naquele limbo você vai ser muito desafiado em todos os exercícios afinal de contas você está chegando na faixa preta lembrando que a partida azul já entra a parte de combate corpo a corpo técnicas militares os exercícios aqui são muito complexos dois agressores três agressores envolvendo faca e bastão simultâneo todo o tipo de combinação de agressão que você imaginar como por exemplo aprender a se defender contra um ataque de machado fora isso você vai ter chutes no ar chutes de tudo quanto é direção é uma fase que realmente o objetivo dela é transformar você e para que você fique mais completo você também começa a treinar todas as técnicas que você aprendeu pelo seu lado oposto você vai trocar sua base vai começar a treinar agora tudo pelo outro lado está achando difícil? então espera porque na parte física meu amigo para você chegar na faixa preta você vai ter que fazer aquele exame lá três vezes no mesmo dia um às seis da manhã o segundo ao meio dia e o terceiro às seis da noite se você passar nos três exames físicos aí você ganha o direito de fazer o exame técnico não é à toa que existem poucas faixas pretas no mundo ou seja, essa faixa aqui ela vai realmente desafiar de tudo quanto é tipo tanto na parte técnica quanto na parte física e principalmente na parte mental cara, são anos de dedicação meses aprimorando parte física noites de fim de semana longe da família dos amigos treinando para chegar nesse momento desse exame e aí eu fiz três exames físicos extenuantes consegui passar e fui para o exame técnico que foi em abril de 2014 e aí vem uma parte que é muito difícil para mim cara eu me dediquei muito eu não esperava realmente mas eu dei o meu melhor no exame técnico mas infelizmente eu não passei e aí eu lembro que eu fiquei muito mal decepcionado comigo mesmo cheguei até a pensar em desistir afinal de contas eu tinha treinado tanto para aquele momento eu tinha certeza que eu ia passar eu estava sobrando no exame físico mas no técnico eu não passei e essa fase foi brava eu fiquei uns dois meses sem treinar desanimado meu professor não tinha me falado o que eu tinha errado exatamente no exame aquilo estava me incomodando até que um dia eu decidi ligar para o mestre e ele me recebeu a gente conversou ele me falou quais tinham sido meus erros falou que eu tinha que treinar mais falou para eu não desanimar para eu esfriar a cabeça voltar depois treinar muito mais porque ele acreditava no meu potencial e sabia que eu tinha feito o exame que não era aquele que eu era capaz de fazer e foi aí que eu decidi que essa aqui não seria a minha última faixa fiquei pensando pô estava tão perto da faixa preta desistir não era uma opção e eu voltei para o tatame com o máximo de dedicação frequentei o máximo de aulas que eu pude com o mestre cobre fui a seminários aulões treinos fora da academia porque dessa vez a história ia ser diferente e aí um ano depois em abril de 2015 eu voltei lá e fiz o exame de novo e dessa vez eu passei nossa o alívio é muito bom é inesquecível muito recompensador você ver que valeu a pena todo o esforço toda a dedicação e no final você finalmente chegar na faixa preta olha só quanto tempo eu usei faixa marrom normalmente é a que fica mais surrada desbotada a cerimônia de faixas deixa sempre o grão mestre cobre muito emocionado e orgulhoso pois ele sabe o quanto cada um ali treinou e se dedicou para ser merecedor daquela faixa a gente faz um juramento inclusive em hebraico e depois os mestres colocam a faixa na nossa cintura como se fosse uma espécie de boas-vindas a esse seleto grupo não foi um caminho curto muito pelo contrário foram 13 anos da faixa branca a preta foram muitas aulas seminários e cursos pelo caminho e a gente lembra de tudo nesse momento e ainda no final com a emoção a flor da pele a gente faz uma pequena demonstração de algumas técnicas que aprendemos ao longo desse caminho que o pessoal que está assistindo vibra muito e aplaude e os meus alunos que sempre foram especiais para mim muito mais do que alunos foram meus amigos fizeram essa surpresa aqui para mim tudo em colúdio com a Liz que ajudou e forneceu essas fotos para eles e eles fizeram aqui uma lembrança com várias fotos minhas desde a faixa branca até a faixa preta que me deixou mais emocionado ainda e eu guardo esse quadro aqui para sempre lembrar daquele dia com muito carinho e para quem nunca fez uma luta uma arte de defesa pessoal essa faixa pode parecer apenas um pedaço de pano mas para mim ela é o símbolo de anos de aprendizado do convívio com instrutores professores e mestres de troca com os meus alunos de superação de limites físicos e mentais e hoje eu estou aqui podendo falar dessa defesa pessoal que mudou a minha vida me fez conhecer diversas pessoas mestres alunos fazer amigos e que me deixou muito mais seguro e autoconfiante para poder andar na rua e saber que eu vou voltar para casa você está achando que a faixa preta sabe tudo sabe não ainda falta muita coisa a partir daqui ainda são vistas as técnicas contra fuzil granada situações anti-terror e com reféns toda a parte de filosofia militar saindo simplesmente da defesa pessoal para a proteção contra o próximo também a faixa preta é dividida em 5 dãs onde termina a matéria e a partir do quarto dã já recebe o título de mestre em seguida vem a faixa branca e vermelha onde não existe mais avaliação técnica nem física apenas o que ele fez em prol do desenvolvimento do Krav Maga englobando o sexto e o sétimo dã e a faixa vermelha é recebida no oitavo dã como é o caso do grão mestre Kobi e termina no décimo dã que seria então o sucessor do criador Imi Littenfeld porém Imi antes do seu falecimento não deixou nenhum sucessor bom era isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu vou pedir para você se inscrever também no canal da Federação Sul-Americana de Krav Maga aqui no Youtube o Krav Maga nas Américas e lá você vai encontrar diversos vídeos falando sobre o Krav Maga sobre o criador Imi Littenfeld sobre o grão mestre Kobi eu espero que você tenha gostado de acompanhar um pouquinho da minha trajetória e se você quer virar aluno da Federação Sul-Americana de Krav Maga não perca tempo no link da descrição tem o site da federação quem sabe você ache uma academia bem perto de você e comece a sua trajetória também então é isso até a próxima quem sabe a gente não se vê nos treinos né? que dá!